O lobo cinzento é um predador topo de cadeia alimentar, animal coletivo que vive em alcateia organizada, inteligente, eles caçam em grupo e são capazes de abater praticamente todas as criaturas que coexistem com ele aqui. Individualmente o lobo não é o mais forte, mas em grupo ele é o predador supremo dessas terras. Capaz de enfrentar e expulsar ursos pardos, uma alcateia de lobos é uma força considerável e deve ser respeitada. Eles habitam a América do Norte, a Europa e a Ásia. Sendo que os lobos da América do Norte são um pouco mais leves que os lobos europeus. Em média eles pesam trinta e seis quilos. Já os lobos europeus pesam em média trinta e oito quilos e meio. Já o alce é o maior servídeo do mundo, podendo alcançar setecentos quilos e ultrapassar os dois metros. Um animal de proporções muito grandes para os dias atuais. E ainda assim é capaz de ser caçado pelo lobo que raramente passa dos quarenta quilos. Mas existem indivíduos que já foram registrados pesando mais de setenta. Mas é uma verdadeira raridade. Até mesmo o poderoso urso pardo, o maior carnívoro da região, tem dificuldade de abater um alce macho adulto, como esses três. Os três aqui são machos, pois possuem a galhada. E a galhada cresce uma vez por ano para a época de reprodução, onde eles disputam quem é o mais forte e quem vai copular com as feiras. Depois disso, ela cai e volta a crescer no ano seguinte. A Alcatéia de lobos está farejando o grupo de alces. E o líder alfa, que é este de cor escura, está planejando um ataque. Apesar de não ser a presa ideal, por ser grande demais, os lobos têm a capacidade de caçar. O líder alfa se afasta da Alcatéia. Sorrateiramente, ele se aproxima dos alces. Enquanto isso, os membros observam. Olhos fixos na presa. Olhos fixos na presa. O lobo alfa parte para o ataque. E a ação começa. Olhos fixos. Mas em vez de fugir, o alce enfrenta. Ele conhece a sua força e seu tamanho. E sabe que é capaz de intimidar e vencer o lobo. A Alcatéia não o acompanhou. E sozinho, ele é incapaz de derrotar esse gigante. Um macho de alce. Adulto. Um indivíduo que tem aproximadamente 700 quilos. Se fosse morto, seria muita carne para toda a Alcatéia. A Alcatéia mais uma vez se reúne após fugir do alce. Eles estão com fome ainda e precisam caçar. E os lobos cinzentos avançam. Procurando novas vítimas. Novas presas. Uma manada de caribus. Um outro tipo de servídeo. Também de grande porte. Eles podem ultrapassar 300 quilos. O caribu vive na América do Norte. Mas o representante da espécie que vive na Europa é chamado de rena. Que também é muito famosa pelo Natal. E caribus e renas são a mesma espécie. Apenas habitando continentes diferentes. O caribu é uma presa feita para o lobo. Bem mais fácil de abater do que um grande alce. Mas é ainda assim uma presa perigosa. O lobo parte para o ataque. Surpreendendo e matando o caribu. Num ataque avassalador. Só assistindo em câmera lenta. Podemos ver com detalhes esse ataque estupendo. Ele já chega em alta velocidade. Não dando tempo para o caribu acelerar. Ele desequilibra o animal e o tom. Mordendo o seu pescoço. Cortando o fluxo de oxigênio e o matando por asfixia. Uma morte limpa e rápida. Agora estamos em meio a uma outra manada de servídeos. O servo canadense ou Wapti. Chamado em inglês de Elk. Os machos possuem a galhada e as fêmeas não. Também são servídeos grandes e ultrapassam 300 kg. Mas isso não impede que o lobo ataque. Ele causa caos na manada. A correria começa. Perseguindo um ele consegue derrubar. O escolhido foi o Wapti. E a estratégia foi parecida. O pulo sobre a parte traseira do animal. Desequilibrando e derrubando o Wapti. Em seguida ele desequilibra de novo o animal. Impedindo que ele ganhe velocidade. E procura o seu pescoço. O matando por asfixia. O matando por asfixia. As florestas aqui são compostas por colíferas de troncos largos. E grande altura. Formando essas florestas densas. E em meio a esses troncos largos. Encontramos criaturas. Alguns caribus pastam por aqui. Preocupados em arrumar alimento. E ao mesmo tempo prestando atenção aos predadores a volta. O caribu pode ser atacado por lobos. Ursos pardos. Os ursos negros e púmeros. A pequena lebre. Também está presente. Animal de reprodução rápida e numeroso. Este aqui. Pode ser caçado também por lobos. Coiotes. Pumas. Corujas. Águias. E muitas outras criaturas. Sendo importante na cadeia alimentar. O maior carnívoro dessas florestas é o urso pardo. Os maiores exemplares podem atingir 600 quilos. E este aqui abateu um puma. Os carnívoros são rivais. E sempre que podem eles se matam. Ou este urso pardo. Pegou o puma desprevenido. Ou era um puma doente. E ele apenas finalizou o animal. Mas ursos são onívoros. Eles comem praticamente de tudo. Desde raízes. Frutas. Folhas. Flores. Peixes. E carne vermelha. E eles precisam comer muito. Pois hibernam quatro meses por ano. Um outro urso. É o urso vivo. Um pouco menor do que um urso pardo. E menos agressivo. Mas ele também come carro. E ouvindo os sonhos de uma caçada de lobo. Ele é atraído. O lobo tenta bater um alce. Mas não possui tamanho para fazer isso sozinho. E foge. Mas ele entregou a posição do alce. Para algo maior. E o urso negro se aproxima. É a vez dele tentar a sorte contra um animal maior e mais pesado. Mas o urso tem uma força muscular estupenda. Uma força mais elevada. Um pouco primeiro. esse grande assim. A aurora tem o alce. Um pouco mais de que um animal mensal. Peixe. A sua force. Uma força mais elevada. Uma força mais elevada. Acabamos de testemunhar a incrível força que o urso tem. Ele foi capaz de segurar a investida do gigantesco alça, vencendo-o na força e arrastando-o para o chão. Uma força que explica o porquê que o urso é o animal mais temido na América do mundo. Música 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 Música